O prédio que abrigava o SASE de Olaria pegou fogo na noite de segunda-feira. O local está abandonado desde a tragédia de 2011. Na noite de ontem, por volta das 10h30, um antigo SASE de Olaria, localizado na Avelina Júlio Antônio Tuller, pegou fogo. O incêndio foi de pequena proporção, em um trailer abandonado no local. O corpo de bombeiros foi rapidamente acionado. A corporação informou a nossa equipe que conseguiu combater as chamas de forma rápida, devido à pequena carga de combustível presente no interior do veículo. Apesar do ocorrido, não houve vítimas. O prédio que abrigava o SASE de Olaria está abandonado desde a tragédia de 2011, quando serviu de ponto de apoio às famílias que foram atingidas pela chuva. Atualmente, o local vem servindo de moradia a pessoas em situações de rua e, em algumas denúncias, como ponto de drogas. Encaminhamos as demandas para a Prefeitura e aguardamos um retorno.